Bahia, que é um time que vem fazendo um bom trabalho, o que valoriza muito essa classificação e essa vitória do Vila também. Quem tá no YouTube, Facebook, Rádio Bandeirantes Goiânia, tá vendo aqui, junto comigo, o Hugo Jorge Bravo, presidente do Vila Nova e, na verdade, toda a diretoria do Vila. Pode mostrar todo mundo aqui, por favor, meu querido Hugo Sérgio, que tá me ajudando, Leandro Bittar, Vinícius Serqueira, o Dantas também, Alexandre Dantas com a gente. Olha o Vinícius aqui da Inports. Cidão, grande Cidão, meu parceiro, patrocinador dessa viagem também com a gente. Valeu, Cidão, pessoal do Vila aqui reunido, porque eu tenho valorizado muito essa união de vocês, né, essa quantidade de diretores aqui, vocês sempre trabalhando juntos, trabalhando unidos e uma vitória maiúscula nessa classificação, 3 a 0 e o Vila na próxima fase. Primeiro, agradecer a Deus, mais uma etapa alcançada, dizer que com muita humildade, consciente das nossas limitações, eu digo, orçamentárias, evolução estrutural precisa ser feito, nós vamos buscando aí evoluir sempre e essa classificação pra nós é muito importante. Vamos dizer, vamos dizer, a gente conquista a classificação, mas infelizmente não usufrui do dinheiro, né, o dinheiro dessa, e mais essa classificação, ele ficará retido na CBS. A gente até lançou a campanha aí, ó, que às vezes o torcedor pode ver, acha que é uma brincadeira, mas não é. Faz o Pix aí pro Tigrão também. É, é um Pix, é o CNPJ oficial do clube. Então, quem tá, é, disposto a colaborar, qualquer valor que seja, tá aí o CNPJ oficial do clube, através, eu vou até pedir a permissão de vocês aí pra vocês também divulgarem. Agora, agora, essa campanha, como eu disse, é, a gente, é, passa essa etapa, mas é um dinheiro retido, mas serve pra saudar coisas antigas do clube, e faz parte, mas hoje é na UTC, é, o trabalho de toda a equipe, uma vitória, é, conquistada no segundo tempo, um primeiro tempo complicado, adaptação do campo, adaptação com a bola totalmente diferente, é, conseguimos controlar, e aí, e no segundo tempo, é, dentro da estratégia traçada, conseguimos ali, fazer o primeiro gol, depois o segundo, e completar o terceiro aí, com, com o garoto, Marqueson, levador de 20 anos aí, um aposta que nós trouxemos, e que é a nossa condição, nós temos que apostar, apostar pra, pra buscar aí bons valores, bom preço pro clube, e que a gente venha colher frutos, tanto no aspecto técnico, quanto no aspecto econômico, econômico e eventual venda. E aí, inclusive, a gente vai pegar o CNPJ do Vila Nova, se alguém tiver fácil, que a gente vai digitar agora, e vai colocar na tela, aqui do YouTube e do Facebook, a tela do, na tela aqui do YouTube e do Facebook, esse, se puder mandar no meu WhatsApp, que eu encaminho lá, eles põem no ar agora, vão encaminhar, colocar no ar agora, e aí, chegando aqui pra mim, eu já encaminho lá pra, lá pra eles, Vinícius, e aí a gente já coloca esse, esse, faz o pix, Vamos colocar o, faz o pix agora aqui, ó, tá aqui o CNPJ, vou encaminhar, é, tá aqui, tá na mão já, vou encaminhar agora, atenção, quem tá na live vai ver o tanto que o negócio vai ser rápido aqui com a gente, pra gente já colocar no ar o pix do Vila, atenção, Thiago Oliveira, Karina Machado, pra gente colocar o pix do Vila na tela agora, pro torcedor do Vila já colaborar, já começar a participar dessa campanha. O que eu quero dizer é que o torcedor pode ficar tranquilo, o centavo que ele doar, ele vai pro Vila, ele não vai pra bolsa de diretor, não vai pra, 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 pra nenhuma finalidade que não seja para o clube, então o torcedor que puder colaborar aí, passa, é, as, as despesas também elas aumentam, nós, é, até pra esclarecer, nós temos acordos ainda a serem cumpridos, decorrente do acesso, é, no período da pandemia, a gente, ele fez uma redução salarial, o grupo foi muito, muito solisto nessa época, e nós vinculamos também a essa redução salarial, a, a ser, essa diferença paga em caso de eventual acesso, faz parte de toda a premiação, então a gente ainda tem essa dívida, que dá aí, vamos dizer, um, um salário e meio a mais pra cada um, e, e até agora a gente não usufruiu um centavo, literalmente nós não usufruímos nem um centavo, de qualquer copa de competição promovida pela CBF, não, não pegamos nem um centavo da Copa do Brasil, nós não pegamos nem um centavo ainda da Série B, então, é, é um ano ainda, muito difícil, um ano de equilibrar contas, e, com a participação do torcedor, continua sendo fundamental, nós sabemos das nossas limitações, mas com muito comprometimento, a gente ainda está mora a causa, vai nos permitir sonhar alto. E aí, eu faço uma pergunta, porque eu fico vendo a luta de vocês aqui, de você, de toda a sua diretoria, pessoas que às vezes te ajudam muito também, que até não estão aqui nesse momento, mas que ouvem, que somam, que estão correndo atrás também, eu pergunto assim, como é que vocês conseguem ver a tanta dificuldade, ainda formar um time bom, né, porque o Vila vem de duas boleadas nesse momento, contratou um treinador, é muito bom, que me parece até que vocês achavam ele bom, vocês estão vendo ele trabalhar agora, me parece até que ele está surpreendendo vocês pelo lado positivo, como é que vocês estão conseguindo tocar, mesmo em meio a tanta dificuldade? Mas é só Deus, só Deus, esse mês aí, as contas foram pagas aí com o que nós tivemos aí de lucro ali, com a ida do Felipe para os Emirados, desde o torcedor aí fica, às vezes alguém da imprensa aí, cito o nome, José Roberto Silva, um dia, CBN, falou, dando sugestão que eu estava fazendo rolo, minha mãe ouviu, uma das piores coisas que aconteceu na minha vida foi isso, porque se tem uma coisa que eu odeio é ladrão, e ele ensinou isso para mim, mas está tudo certo, se fosse algo mais direto, ele estava sendo processado, mas como não é, fica essa mensagem subliminar dele em relação a nós, e que eu achei oportuno agora estar colocando isso, porque fala pela imprensa, a gente tem que devolver na imprensa o que fala, né, porque o que muitos aí tem é uma metralhadora chamada microfone, outros uma metralhadora chamada smartphone, né, e não te dá nenhuma possibilidade de defesa, então, assim, voltando ao assunto, torcedor pode ficar tranquilo, os balanços do clube serão divulgados aí, assim que finalizarmos, junto à contabilidade, estamos tendo um acerto de cuidar com a da pandemia, parar as atividades, assim que tiver, o balanço financeiro do clube vai estar sendo publicado, quem tiver dúvida pode ir lá nos procurar, e desde o primeiro dia da nossa gestão, nossas contas são auditadas, são auditoristas e independentes, então, fica tranquilo, torcedor vai lá, pode doar, cada centavo que você doar vai ser revertido diretamente para o vinho. Esses que entram assim, de repente, o torcedor, por exemplo, doa, isso aí não vai ser penhorado, não? Olha, aí, esse valor aí, ele, 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 a gente consegue salvar de uma penhora, é, porque na medida que vai caindo, nós já vamos pagando conta automaticamente. Bem, então, o torcedor tem aí a missão também, pode ajudar o time do Vila. Agora, entrando aqui nesse campo esportivo, fale, é, desse time que você tem hoje em mãos, time em campo mesmo, né, não é do time de diretores que realmente você tá muito bem calçado, o time que você tem, parece que tem alguns jogadores que estão evoluindo a cada jogo, hoje, por exemplo, Rafael Donato, monstro lá atrás, Pedro Júnior, jogou muito aqui na frente, Bambu, né, e se for falar um por um, dá muita gente, você pode até citar outros nomes também. O que eu posso dizer é que nós temos um grupo comprometido. Lógico que cada um com as suas qualidades técnicas, mas hoje, assim, o que mais chama atenção é o comprometimento com a instituição Vila Nova Futebol Clube. Um grupo tranquilo, um grupo trabalhador, um grupo, como eu te disse, dentro das nossas limitações, vai nos permitir sonhar alto. A gente precisa fazer alguns ajustes, nós vamos ter, vamos dizer, um momento delicado agora, que são esses 14 dias de parada, que a gente não sabe qual vai ser o efeito disso aí pra questão da continuidade do ano, né, e querendo ou não, é, há uma quebra na sua, na questão de treino, é, há uma queda no rendimento físico, depois vai ser um jogo atrás do outro, a gente tá aqui em jogo, você não, acaba não condicionando, você faz é desgastar ainda mais, então é, é ver agora como a gente vai passar por esse momento aí de, paralisações, e ainda continuamos no mercado, uma ou outra questão de oportunidade, nós vamos tá trazendo pontualmente, mas é, estamos satisfeitos, hoje, você pega aí, como quando eu tive comprometimento, você vê um Dudu, que é um garoto formado no clube, apesar de ter saído, você pega um Pedro Júnior, também tem um tarismo com tudo, você vê um João Pedro, você vê uma base de jogadores que ficaram na Série C, que passaram também a amar o clube, porque participaram de um processo de reconstrução, né, então, é, manter esse nível de comprometimento, agora encaixar no conceito de jogo, é, a questão da parte física também, buscar evolução, pra que a gente possa tá, vamos dizer assim, como que diz, sendo competitivo, um time operado, e eficiente, sim, e é a primeira vez que nós estamos conversando, efetivamente, e agora há pouco nós até tivemos aqui uma entrevista do presidente do Atlético, que tá lá em Cuiabá, nós também estamos lá, é, sobre essa questão da paralisação, que até houve uma mobilização, tentou, esse era possível pelo menos treinar, por enquanto, contar muito claro, questão dos jogos, já está definido, que o campeonato goleano para, é, como é que fica essa parte, como é que é o prejuízo, qual que é a posição, é, do Vila mesmo em relação a isso? Olha, é, chovendo um olhado, nós, é, vamos dizer assim, não concordamos com a paralisação, mesmo porque entendemos que o futebol, se, se copiasse o que é feito no futebol, provavelmente nós estaríamos com índices de, de mortalidade bem abaixo, mas aqui a gente não tá em condição de ficar contestando a decisão de um, de um chefe de Estado, é, cabe a nós agora é nos adaptarmos, termos estratégia pra passar por isso aí, sem menores, vamos dizer assim, e minorando os prejuízos. Então, é, foi um, foi um duro golpe, vou, vou bem dizer, porque, se pensar pelo menos aí, Vila Goiás Atlético, que, que tem competições nacionais aí pela frente, é, você tem concorrentes que tão treinando, você tem uma Copa do Brasil que você vai ter concorrentes que tão treinando, acho que lá no Sul, no Sul não parou não, né, ô? No Sul não parou. Não, não vai pro Juventude continuar treinando. O Juventude continua treinando, jogando. E você pega, por exemplo, aqui eu vou até advogar aí, pro Jaraguá, Jaraguá que ia ter uma oportunidade de fazer um jogo em casa, onde a gente sabe que é um time que em casa é canseira, já provamos desse veneno, que queremos não provar mais desse veneno. O Goianésia também, e assim, é oportunidade de futebol goiano, oportunidade clara, os caras passarem dessa fase, pra nós é de suma importância, pra eles da mesma forma, então, assim, é uma avaliação que, se tivesse ouvido as pessoas realmente envolvidas no futebol, infelizmente, às vezes, algumas decisões são tomadas, e às vezes, ali, pra quem tá num nível decisório, às vezes, ficar analisando essas nuances, ela requer, às vezes, de um assessoramento bem, bem eficiente nesse ponto, mas chegando nesse ponto, nós falamos, nós não vamos tirar benefício, não é só prejuízo pro futebol goiano. E, além disso, o que nós tínhamos a possibilidade de estar testando toda semana, que eram os jogadores, agora nós temos a possibilidade de jogadores ficarem aí um prazo aí de 14, 15 dias sem estar testando. Então, um ambiente completamente saudável, né? Nós não temos histórico aí, eu acho que nenhum atleta sequer tá internado com Covid. Quem tá mais na ponta de lança disso aí, somos nós, né? Somos nós. Verdade. Temos um exemplo aí do esbagaçô, eu acho também que nem por isso deixou de trabalhar, de colocar sua integridade física em risco, porque certamente ele foi contaminado, talvez, nessas viagens, nessas vidas e vidas, mas e aí? A vida tem que seguir, né? Eu acredito que a paralisação, assim como não é boa pros clubes, eu acredito pra imprensa também. Patrocínio, né? O cara não vai ficar 14 dias aí sem cobertura, como é que faz? Mas, assim, vamos trabalhar, vamos dizer, essa semana aí pra nós que jogamos hoje, também tivemos o privilégio de jogar aqui hoje, diferentemente, por imagina se tivesse acontecido isso aqui na Bahia, né? Tivemos o privilégio de jogarmos aqui hoje, com as bênçãos de Deus, classificamos, e isso vai nos permitir aí, vamos dizer assim, já treinamos o povo aqui, já no estádio aqui, aproveitamos, se brincar, treina amanhã aqui na Bahia também, pra diminuir os problemas, e aí depois é, com certeza, essa semana aí, nível treinamento à morte, aí daqui a pouco, pensar no postar treinamento virtual, que a gente não sabe que é a mesma coisa, aí vamos analisar no trânsito do dia, e cumprir as decisões aí, emanadas pelos poderes públicos. Pra eu te liberar aqui, eu não quero estender, porque eu sei que você, às vezes até perde a paciência, mas deixa eu te contar uma coisa, mas é, liberar que você... Não, quando eu resolvo falar, eu falo mesmo, mas aí, às vezes eu não gosto, assim, às vezes vocês vão ver, eu sei, às vezes a gente via de tudo, cada um fala, mas quando eu resolvo falar, você pode ficar perguntando até amanhã, não tem problema. Não, bom saber então, eu tenho mais dez aqui pra fazer na sequência, mas deixa eu te perguntar uma coisa, é verdade que existe hoje, eu não vou falar dentro de campo, porque a rivalidade, ela é muito acirrada, mas fora, talvez até hoje, Goiás, Vila Atlético, ou Vila Goiás e Atlético, vocês estão buscando aí um ajuste, um entendimento, pra quem sabe buscar uma brecha, pra continuar treinando, tem esse entendimento entre vocês, vocês estão se relacionando fora de campo? Sim, hoje tivemos uma reunião promovida pela Federação Goiana, que ela tem que ser a protagonista disso mesmo, analteceu o nosso presidente da Federação, que na medida da possibilidade dele, tem buscado cumprir, tem ajudado, com o Atlético a gente sempre teve um bom relacionamento, apesar do Ades aí ter falado, como é que era o negócio lá, campeão mundial, ele quer tirar o foco, Ades, ele quer tirar o foco, cinco jogadores seus brincar, paga a nossa folha, isso é favoritão, amigão, mas aqui tem um grupo de homens aqui, que se porventura, topar na frente, vai, vamos dizer assim, no bom sentido, dentro de campo, vai achar e sair, vamos disputar cada milímetro desse campo aí, com muita galhardia, então... Por que o senhor acha que ele falou aquilo? Mas do nada ele tirou aquela lá, acho que o futebol goiânico está meio parado, ele quis soltar um veneninho, só para falar assim, não, meu negócio não é veneno, Ades, até brinquei com ele, eu não mexo com veneno, mexo com outras coisas, então, só não, só fica brincando, mas assim, acredito que haverá agora, uma aproximação do Goiás, que, apesar de eu ter tido um bom relacionamento com o doutor Marcelo, mas assim, o Goiás agora vai provar um pouco do que é dificuldade, pelo menos eu acho, porque rico quando quebra é diferente do pobre, o rico quando quebra é continua andando de high look, de porte, BMW, e só fica falando para os outros, está quebrado, rico quebrado ainda paga multa recesória para jogador, vir para cá, esses três, então assim, aí nós sabemos da nossa limitação, digo, no aspecto financeiro, mas nós temos muita vontade, um espírito muito competitivo, de jogadores comprometidos com a instituição, então acredito que pela dificuldade, tem de o Goiás aproximar, fui muito bem recebido pelo presidente lá no dia do Clássico, foi muito solícito, apesar da correria, que vocês conhecem, eu sou meio voado, porque eles têm de jogo, nós temos um ritualzinho, que a gente acredita, foi um encontro rápido, mas me presenteou a instituição Vila Nova Futebol Clube, e é isso que a gente espera, rivalidade dentro de campo, e mais fora de campo, buscar o melhor futebol goiano, qual o presente que você ganhou aqui? Rapaz, a instituição ganhou, ela foi, ganhou um presente, pãozinho, vinho de rico, né? A qual o presente que você ganhou aqui, 2 Pipi do kiddôs, vai, vai, Obrigado.